Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, vamos continuando a semana aqui. No final de semana tem Arnold Classic UK, Reino Unido, e tem muita coisa pra acontecer nesse campeonato, hein? Vamos começar falando do campeão do Arnold Classic Ohio, da Classic Physique, Wesley Vissers, que vai competir em UK e vai, como o franco favorito, tá mantendo o condicionamento. É que na realidade, esses cortes, esse detalhe todo aqui, eles sempre mantêm, mesmo no off-season, um pouco mais pesado. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe, a gente vem falando do Vissers há muito tempo. Hoje todo mundo fala, ah, eu falava dele. Quem acompanha o canal sabe que a gente falava dele, sim, bastante. Realmente, sempre admirei o físico do Vissers, nem tanto a pessoa do Vissers, mas o físico é indiscutível. E também pode ser que eu tive só uma experiência ruim com ele, enfim, um dia que não era tão bom, e realmente não era um dia dos melhores, né? E ele postou isso ontem, falou o primeiro treino no Reino Unido, falou que ele já esteve em Birmingham, que é onde vai ser realizado o Arnold Classic Reino Unido, que é a cidade onde morava o Dorian Yates, onde tinha a Temple Jim, cidade histórica pro fisiculturismo. E aqui ele treinou a bandeirona do Brasil ali atrás, hein? Que legal, hein, cara? Pra ele sempre lembrar da gente aí. Olha como é que ele tá muito bem. E por falar em bem, já vai se inscrever no canal, porque tem muita coisa pra sair, muita coisa pra acontecer, tem Arnold Classic Reino Unido. O ano só começou, promete demais, e a gente, como sempre, vem trazendo tudo em primeira mão pra vocês aqui. Essa pose dele é muito bonita, né? Olha só aqui como que tá o abdômen dele. Tá bem demais o Vissers, é favorito aí a vencer mais uma vez. Claro, caso ele não vença, todo aquele hype, aquele negócio todo, acaba dando uma caída. Mas, pelo lado da carruagem aí, ele é o favorito. Vamos ver se isso aí se confirma neste final de semana. E eu quero falar agora pra vocês aqui da Cueca Performance e lembrar vocês que a gente tá no mês do consumidor, no InsiderStore.com.br. Descontos animais. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom SHAIN15, pra ter 15% off. Usa o meu cupom, primeiro porque você tá mostrando pra Insider, você tá vindo do meu canal e que vale a pena continuar apoiando aqui os projetos do SHAIN. E segundo, que é o cupom que você vai ter mais desconto aí, são 15%. Também tem algumas promoções dentro do site InsiderStore.com.br com preços remarcados. E ali você vai usar meu cupom, vai ter desconto em cima de desconto. Quero falar hoje da Cueca Performance, que é a Cueca campeã de vendas aí. É qualquer coisa que você vai usar uma vez e não vai mais querer usar outra. Garanto pra você. Conforto térmico, absorção rápida do suor. Pra mim, uma coisa que é muito importante, é a perna um pouco mais comprida. Tecido comprime, sustenta, mas não aperta. E essa perna mais compridinha, ela não enrola, ela não sobe. Pra fazer card é uma maravilha. Porque você pode fazer card e não vai raspar uma perna na outra, não vai te machucar. E quem tem a perna um pouco mais grossa, sabe do que eu tô falando. Corre lá agora. O link tá na descrição e tá no comentário fixado. Valeu. Vamos falar então agora da Open, né? O Sensor Ondalda confirmou que vai no Arne Classic Reino Unido, na Open. O Rádio Chopin que a gente vê aí lá em Ohio ainda, do lado do Steven Berger, do lado do Rani Rumbled, com o troféu dele do Arnold ali, não tá confirmado. O Rani falou que seria difícil, ele conseguiu visto para o Reino Unido. Já é terça-feira hoje, hora do almoço aqui. Lá pra Europa, a gente medirá até um pouquinho mais pra frente do que isso. O Rádio postou stories aqui dele estando... Ele até marcou aqui, ó, Chopin Classic Reino Unido, que é a academia dele no Irã, mas ele não tá lá. Essa academia aqui, olha só, ele fazendo ali um rosca Scott. Isso postado 17 horas atrás. Não fica bem claro, ó, ele tomando pré-treino. E aqui ele dá uma dica um pouco melhor de onde ele tá, de qual academia é essa. Essa academia aqui é uma academia Alphaland. Lá é a unidade Houston. Olha só aqui, onde ele se filmou treinando. Resta saber se isso aqui, se aqueles stories do rádio são atuais ou não. Ou se ele filmou isso antes do ar, ele tá postando agora. Também é muito comum acontecer. O mesmo Rádio postou isso aqui, ó, supostamente ele chegando no Irã cinco dias atrás. Olha lá, já ali na academia dele e tudo. Então fica muito difícil de entender onde que está o Rádio Chopin e qual é a situação dele nesse momento. Eles estão bem quietos nesse assunto. Pelo andar da carruagem, por tudo que tá acontecendo, as chances nesse momento são maiores dele não ir. Mas também, até alguns dias antes do Orange Classic Ohio, as chances maiores dele era não ir. Então, tudo pode acontecer, mas parece que tá um pouco mais complicado nesse sentido. Especialmente pelo fato de o Senador ter falado que não ia e depois mudou de ideia dizendo que ia. Então, vamos continuar. Sei lá, eu não sei o que dizer pra vocês aqui, tá? Tão investigando, tô fazendo o meu melhor. Olha só esse collab aqui, que legal. Os dois campeões, Olympia. O Bumster, campeão da Classic Physique. O Ryan Terry, que tá gigante, hein, cara? Campeão da Men's Physique. Isso aí foi um evento em Miami, que eles se encontraram ali. Foi muito legal porque a interação dos dois foi muito boa. Dois campeões, dois caras jovens, dois caras que fazem realmente aí e tem feito muito pelo esporte. A gente tem ouvido muito aí do Ryan Terry, que tá se preocupando muito em ser o melhor embaixador do esporte. Inclusive, tem coisa interessante sobre o Ryan Terry pra gente falar em breve aqui, tá? Fiquem ligados aí, você que é fã de Men's Physique e fã do Ryan Terry. O Bumster te explica aqui o treino, o que ele faz. Ele fala, ó, eu faço três séries de oito a duas repetições. E aí o Bumster te explica o seguinte, eu tenho segurado a contração um segundo em cima e tem feito negativo de quatro segundos. O Ryan Terry pergunta assim, foi o Humboldt que passou pra você isso aí? Ele fala, não, foi aquele coach da NFL, da NBA, do UFC, que é um cara que previne lesões. Ele que tá me prescrevendo alguns exercícios, algumas coisas pra evitar que eu me machuque mais. E nesse momento aí, que eles tão fazendo as poses, é muito legal, vou até mostrar a imagem de novo pra vocês. E aí o Bumster pergunta pra ele, o que que ele mudou pra ganhar o Olympia? Ele fala assim, eu mudei os treinos um pouquinho, mas mais foi as poses. Tá vendo ele fazendo a semi-relaxado, né? Eu falo daqui a pouco do treino, ele fala, eu vou fazer a semi-relaxado assim. Aí eu fui ver o Steven Heimberger. O Steven Heimberger perguntou, o que você tá fazendo assim? Ele falou, ah, porque eu faço assim faz dez anos. E aí ele fez essa correção. Deve dar essa erguidinha no peito, como o Bumster fez ali. E segundo o Ryan Terry, isso mudou tudo sob os olhos do Steven Heimberger. Por isso que muitas vezes acaba sendo importante, interessante, quem tem essa oportunidade de visitar o Steve. Porque ele vai dar uns toques desse que podem mudar, literalmente, posições e posições e definir títulos. Pra um cara que vinha posando e conseguindo bons resultados aí ao longo dos anos, como é o Ryan Terry. Ele mudou um detalhezinho na pose, mudou e ele ganhou o campeonato. O Ryan fala que ele também mudou o treino dele, que ele vem treinando mais leve nos últimos dois anos. Ele até fala, cara, pro Bumster, é muito pesado o seu treino e suas cargas. Ele tentou acompanhar o Bumster, mas quem assistiu o vídeo percebeu que ele teve muito mais dificuldade em fazer as séries, as repetições um pouco mais lentas. Enquanto o Bumster, em algum momento, até um pistãozinho. Porque a gente via que ele não tava puxando pra segurar um pouco a onda do Ryan Terry. E o Ryan fala que tá treinando mais leve, porque, cara, pra evitar me machucar e tudo mais. E foi impressionante, porque eu passei a treinar mais leve, mais concentrado, segurando mais a negativa, me preocupando mais com o movimento. Tenho tido muito menos dores e ainda por cima consegui colocar 2,5kg, 2,6kg de músculo nesse período. Depois eles falam sobre como são dois campeões do Olympia conversando. Eles mostram a perspectiva de cada um, de um cara que já ganhou vários e de um cara que acabou de ganhar. E o Bumster tá falando, pô, vai acontecer isso, o primeiro ano é foda, no segundo ano melhora, se sente mais à vontade. Porque o Ryan ainda tá, você percebe que ele tá se acostumando em estar na pele de um campeão do Olympia. Um cara humilde ali, ele reconhece que ganhou, mas ele também, ele tá ainda tentando. Depois eles falam, o Bumster fala que ele para tudo pós-campeonato por 10 semanas, tudo, 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 tudo. E foi muito interessante ver essa interação dos dois, quero muita opinião de vocês. O público gostou muito ali, a gente veio pelos comentários do canal, que a galera adorou esse collab dos dois. E possivelmente deve ter mais. E o Ryan é um cara bem interessante aí, realmente rende bastante nesses collabs, rende bastante em vídeo. Quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui e já já eu volto com mais vídeos. Valeu!